18 de novembro de 2019, a maior atualização do ano no CSGO, finalmente SG Nerfada, nova caixa, novas coleções e depois de longos dois anos, uma nova operação. Eu sei que muitos de vocês querem jogar demais essa operação, porém o passe tá caro, a VAM vacilou, 60 reais para alguns é muito. Então é por isso que lá no meu Instagram, arroba cachorro 1337, eu estarei sorteando toda semana um passe ou mais. Já tenho um aqui no meu inventário, então se você quer participar do sorteio desse passe, vai no meu Instagram agora, arroba cachorro 1337. Na minha última foto, comenta a hashtag dog500k. Daqui 7 dias que quando libera o trade desse passe, eu irei sortear uma pessoa aleatória e a cada semana eu irei sortear mais passes, fechou? Tamo junto. Daqui 7 dias que eu irei sortear mais passes, 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 eu Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não me conhece eu me chamo Rian E seguinte rapaziada ó Tô falando baixo porque são 4 da manhã do dia 19 Eu não sei se esse vídeo estará saindo dia 19 ou dia 20 Tô falando baixo porque mano Minha filha tá dormindo, minha namorada tá dormindo Minha mãe, minha irmã, todo mundo Então eu vou falar baixinho Mas deixarei tudo explicadinho, tudo masticadinho para vocês Sobre essa super atualização que tivemos ontem Segunda-feira dia 18, fechou? Então deixe de ir até o Instagram para participar do sorteio do passe Se você não ganhar nessa primeira tentativa Vai tentando Eles estariam fazendo diversos sorteios, fechou? Vamos lá rapaziada Começando aqui pela adição da nova operação A última operação que tivemos foi em 2017 A Operação Hydra Já estávamos há mais de 2 anos sem nenhuma operação A comunidade pedia muito E finalmente ela chegou Operação Shattered Web Essa operação trouxe muitas novidades Começando pela adição de novos Agentes equipáveis Ou seja Agora não temos só skins de faca Luva Armas Como também Skins para o boneco Eu já comprei duas skins As duas mais legais na minha opinião As duas também mais caras Primeiramente A skin feminina Então agora temos uma skin feminina no CS Finalmente Achei muito top Comprei para o lado CT E para o lado TR eu comprei esse skin aqui Que mano Na minha opinião A mais louca de todas Doutor Romanov Top, 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 top Se vocês querem sorteios de agentes Deixem like no vídeo E pedem aí nos comentários Fechou? Posso trazer em breve Tivemos também uma nova caixa No caso A caixa da teia fragmentada E mano Dá só um bizu Nas skins Que podemos ganhar Essa Mac 10 Perseguidora Que foi criada pela Luisa Macalister Vocês sabem É a brasileira Que criou diversas skins Que já entraram para o CSGO Como por exemplo A K47 Imperatriz M4A4 Imperador Entre outras Tem essa Mac 10 Top, top, top Linda, linda, linda Temos também essa Alpe Falha de contenção Ó Eu já havia dito para vocês Que tínhamos uma skin azul Muito legal e muito rara Que era Medusa Uma amarela Que era Dragon Lore Vermelha Wildfire E agora uma verde Tudo bem Já tinha Teres Mas na raridade vermelha Na raridade oculta Agora quem vai dominar Essa daqui ó Falha de contenção Linda, linda demais Mano Uma facture new Statue track dessa Será bem cara SSG Disparo Sangrento SG Colônia Tecnime Dizimadora Entre outras skins E olha rapaziada Essa nova caixa Trouxe junto com ela Quatro novos modelos De facas Que no caso São a Paracord Survival Nomad E Skeleton Na minha opinião A mais bonita É a Skeleton E principalmente A Paracord Vamos tentar ganhar uma faquinha Eu comprei aqui ó Dez caixas Só dez Pro vídeo não ficar muito longo Mas Se vocês deixarem muito Muito like E se vídeo ultrapassar Dez mil likes Eu trarei um vídeo Abrindo Nada mais Nada menos Que cem caixas Teia fragmentada Mano Vai passar muita grava Mas por vocês Eu faço tudo Bora Primeira caixinha P2 meu Bonita hein Bonita Segunda caixinha Quase peguei algo Esse negócio feio Terceira caixinha Terceira caixinha Agora veio áudio Boa Beleza Foi dessa vez Vamos deixar quieto Enfim Além disso Essa nova operação Trouxe duas novas coleções De mapas No caso A coleção Do mapa Norse Que eu não irei mostrar Todas as skins Irei mostrar apenas As mais raras As mais bonitas Que no caso Essa linda WP Ganger Top 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 Rapaziada Anota o que eu tô falando Isso daqui com o tempo Será tão raro E tão caro Quanto o Dragon Lord E Medusa Megav Mijonir Mano Linda 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 Ninguém gosta de Megav Mas essa skin aqui É muito linda P90 Astral Desert Eagle Emerald Sei lá o que Aug Flame Sei lá o que E mais um monte De skin Que vocês estão vendo Aí na tela Fechou Todas essas skins São da nova coleção The North Collection Outra nova coleção Trouxe essa linda Deca 47 A Wild Lotus Top Top MP9 Wild Lyle Que mano Eu achei espetacular Pena que nenhuma Dessas skins Terá a versão StatTrak É muito triste Porque afinal Não fazem parte De uma caixa Mas sim De uma coleção De um mapa Essa Aug Que é uma skin Holográfica Em breve eu farei Um vídeo falando sobre E mais um monte De skin Um monte De skin top Também temos Uma nova coleção Para o mapa Cannals Olha só A WP The Prince Meg Sinquedea Essa nova Essa Mac Essa MP9 Mas um monte De skin Também É a minha opinião A mais bonita De todas as coleções É a Upganger Disparado Enfim Como que funciona Uma operação Sei que muitos De vocês Não sabem Afinal Como eu já disse Ficamos dois anos Assim uma operação E muitas pessoas Começaram a jogar Cessna Nesse meio tempo Basicamente uma operação Você compra o passe E seu objetivo Aqui é cumprir Todas as missões O melhor tempo possível Então ó Eu já completei Aqui a primeira missão A segunda missão Que eu estou perto De completar É jogar um casual E conseguir 10 kills Com a nova A próxima será matar Cinco vítimas Com qualquer arma pesada Em uma partida De zona de perigo É o Danger Zone Enfim Você vai completando As missões Vai ganhando estrelas E conforme você vai Ganhando estrelas Você vai ganhando recompensas Ou seja Na quarta estrela Eu vou ganhar uma caixa Teia fragmentada Na décima estrela Eu vou ganhar uma skin Da coleção nórdica Ou seja Eu tenho uma pequena chance De ganhar a nova WP Na vigésima oitava estrela Eu posso ganhar um personagem Esse personagem Pode ser esse TR da hora Esse daqui Que é bem comum Esse do FBI Esse daqui Esse daqui Enfim Assim vai Na centésima estrela Você irá ganhar um personagem Da raridade oculta Ou seja Pode ser esse Esse Que é o que eu comprei A mina E esse mano aqui Que é top também Lembrando que você pode Comprar estrelas E comprando 100 estrelas Como eu farei aqui agora Eu já vou ganhar Todas as recompensas Então ó Comprei Ativei Pronto Aí eu ganhei esse grafite Ganhei outra personagem Feminina Um revólver Três caixas Essa 5-7 aqui E ganhei também Esse personagem maluco Aqui ó Vocês querem que eu faça O sorteio desse personagem Posso fazer também Deixa eu like aí Eu vou abrir mano As caixas que eu ganhei Vamos lá Vou abrir tudo No modo rápido ó MP9 Teco, teco MP5 Opa Ganhei uma K Legal Menos mal Essa daqui P2000 E por último Tá Só bosta Enfim Essa é a operação Atualizações importantes Na gameplay Primeiramente SG tá mais cara Foi pra 3 mil dólares Porém Além disso Nada mudou A Famas e a Galil Estão 200 dólares Mais baratas E elas também Ganharam um buff No spray Ou seja O spray da Famas e da Galil Tá mais fácil De ser controlado Na Danger Zone Tivemos um monte De atualização Que ninguém liga A skin de AWP Hyper Beast E de P90 Nostalgia Tiveram um update E uma correção Em seu estado Factory New Algumas mudanças Interessantes também No workshop Mapas Foi adicionado O mapa estúdio Para o Screamade E o casual O mapa jungle Entrou pra rotação Da Danger Zone Adicionado O mapa lunacy Para aquele modo De Scoutman E o mapa Zoo e Seaside Foram removidos O mais importante aqui É que a nova cast Remasterizada Saiu do Screamade E foi para o matchmaking comum Também tivemos muitas Atorizações no mapa da Vertigo Atorizações que ninguém liga Que ninguém liga pra Vertigo Enfim A própria player liga Mas eu não sou a própria player Nem vocês Enfim rapaziada Pra finalizar Eu irei comprar aqui Mais algumas estrelas Mais 100 Pra ver se a gente consegue Alguma coisa mais legal Então vamos ativar tudo Acho que eu crachei Ou nem Nem crachei Vamos ver o que a gente conseguiu Esse boneco aqui Bem top De bom só Pra conseguir um item bacana Vai ser osso Temos mais 8 caixinhas aqui Da nova Será que a gente consegue abrir? Mano, era pra abrir só 10 Esse vídeo eu tô abrindo pra caramba Mano Agora vai Nossa 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 Menos mal Menos mal Menos mal Porque é diferente Até a galera Sai correndo Pra postar um vídeo Sem nem saber O que eu tava falando Só pra pegar A maioria das views Eu tô tentando fazer algo Um pouco mais interessante Um pouco mais bem bolado Um pouco mais dinâmico Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Lembrando também Que aqui no canal Cachorro337 Vídeo novo todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou